Bom dia, Tiago Berrach, bom dia a todos. Falamos daqui porque tem operação da PF em São Paulo, que tem como alvos traficantes de drogas ligados ao primeiro comando da capital. A operação Frater foi deflagrada na manhã de hoje, tivemos 12 pessoas presas até agora, temporariamente, de acordo com a PF, e também o cumprimento de 19 mandados de busca e apreensão. As investigações acontecem desde janeiro do ano passado. Entre os objetos apreendidos pela PF estão 890 quilos de maconha, 11 fuzis, pistolas e também armamentos. Os detidos estão sendo trazidos para interrogatório aqui na sede paulista da PF, no bairro da Lapa de Baixo, e também todo o material está sendo recolhido para cá. A operação acontece desde as primeiras horas da manhã de hoje e tem alvos nas cidades de São Paulo, Santo André, Jarinu, Mogi das Cruzes e Praia Grande. Uma entrevista coletiva deve acontecer ainda nesta manhã, detalhando mais esta ação da Polícia Federal contra, repetimos, traficantes ligados ao primeiro comando da capital. Da sede da Polícia Federal na Zona Oeste de São Paulo, nós voltamos aos estúdios. Tiago. Tchau.